A cena no cais do Porto, em Linhares, continua a mesma desde que a lama de rejeitos de minério de ferro tomou as águas do Rio Doce. Com os barcos parados e a pesca proibida, os pescadores estão aflitos. Muitos estão passando necessidade. E por conta do desastre ambiental, a mineradora Samarco ficou de ressarcir os pescadores com um salário mínimo mensal, mais 20% para cada dependente da família, além do valor de uma cesta básica. Só que já se passaram quatro meses e nem todo mundo recebeu auxílio previsto no termo de ajustamento de conduta assinado pela mineradora. Hoje ninguém compra o peixe, porque a qualidade da água que todo mundo está contaminado, todo mundo, ninguém quer o peixe. Até agora a Samarco não me procurou para fazer cadastro, nada. Então a situação do pescador hoje é precária, né? Os que receberam o seguro, tudo bem, entendeu? Até quando estava vindo o seguro, todo mundo estava ainda mais ou menos. Mas com conta para pagar, filho para criar, aluguel para pagar. Eu geralmente, meu seguro acabou, eu não posso trabalhar, porque se a gente trabalha, eles montam em cima da gente. Pescar não pode, a gente vai morrer de fome, e os filhos da gente vai comer o quê? Cerca de 800 pescadores daqui do município de Linhares dependem do pescado do Rio Doce. Alguns já conseguiram o benefício prometido pela mineradora Samarco. Já outros nem foram cadastrados ainda. A preocupação agora é com o término do prazo de cadastramento, que termina no dia 5 de abril. Eu tenho mais de 200 pessoas para recadastrar, porque ainda não chegou o recadastramento deles. Alguns também não receberam ainda os seus cartões, e eu estou preocupado com a situação que estão vivendo essas pessoas, porque o TAC termina agora no dia 5 de abril, e como que vão fazer esse pescador que ainda não foi cadastrado, e como que vão fazer essas pessoas que ainda foram cadastradas também, que o TAC termina no dia 5 de abril. Nós não temos uma resposta dessa empresa, essa coitadinha da Samarco, que eles falam, coitadinha, que é uma empresa criminosa, desceu o rio todo cheio de lama, hoje ainda está matando o nosso pescador com a necessidade, precisando de ajuda, e eles não estão ajudando. Infelizmente, é uma que eu posso estar falando para vocês. Se eu fosse depender de pesca, eu estava passando necessidade, né? Porque minha esposa trabalha, então, quer dizer, ainda está dando para levar a vida. Senão, estava difícil. Enquanto isso, os pescadores continuam à espera da visita da equipe de cadastro da Samarco, para que assim consigam receber a ajuda financeira.